Acorda de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar, vem com a gente em toda região com o seu programa Paracatu Rural, tem notícias, informação e o mais importante sua participação. Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural. Bom dia, bom dia, estamos começando mais um programa Paracatu Rural com informações para você homem e mulher do campo e da cidade. Bom dia Marcos Rodrigues, bom dia Isabela Albernaz. Bom dia Francis, bom dia Marcos, bom dia para você ouvinte que acompanha o nosso programa. Como sempre, estamos chegando aí cheinhos de novidades sobre o meio rural. E se a agricultura, se a evolução e o aprimoramento das tecnologias são necessários em todo o mundo, na pecuária não poderia ser diferente, né Francis? Com certeza. O criador de gado deve se atentar às novas técnicas e aos estudos feitos para melhorar cada vez mais a qualidade da carne. Verdade Isabela, pensando nisso, são aí avaliados os pontos positivos e negativos de cada raça. Além de se fazer necessário um balanço dentro do mercado pecuário. Por isso, muitos criadores acabam pensando muito bem antes de escolher uma raça, como é o caso da guzerá, primeira raça zebuína a chegar ao Brasil. E Francis, nos últimos anos a guzerá foi a raça que mais cresceu em número de associados na ABCZ e foi o animal que mais evoluiu, principalmente na comercialização de touros a campo. A raça vem se sobressaindo cada vez mais na produção de carne. Graças à rusticidade e seu grande potencial de adaptação, o clima, o ambiente de criação são preocupações muito menores quando se cria o guzerá. Essa raça desmama bezerros pesados, reduzindo os custos para o pecuarista, não apresentam problemas com pragas e parasitas e ainda aguentam as adversidades do clima e ambiente brasileiro. O guzerá ainda é viabilizador de cruzamento industrial, principalmente em lugares com condições difíceis para a pecuária. Cruzamentos com essa raça chegaram a render bezerros de apenas 11 meses, pesando até 400 quilos, Francis. É verdade, Isabela. Fácil é listar os pontos em que a raça supera muitas outras. Eficiência alimentar, fertilidade, ganho de peso, temperamento, cobertura de gordura e musculosidade, além de também possuir aptidão para o leite. E para entender um pouco mais sobre a escolha do guzerá, principalmente como gado leiteiro, temos que saber como foi a sua entrada no Brasil. E foi o que a Vânia Pena, pesquisadora, explicou para a gente. Existem relatos, se não me engano, de 1917, de animais levados por João de Abreu em exposições, concorrendo com raças europeias, holandês e gérsei. E o zebu, além de se destacar, tinha produção alta, ele tinha um teor de gordura muito alto. E na época a produção de manteiga era muito importante. Então, o teor de gordura ser alto era uma qualidade mantegueira, inclusive concorrendo com a gérsei, que é uma raça tida como mantegueira. São mais de 20 rebanhos puros que estão ativos no trabalho de controle leiteiro oficial e de todas as primíparas do seu rebanho. Existem cerca de 10 rebanhos que têm algum controle leiteiro, mas é esporádico, não é, de todo o seu rebanho, mas que os dados, alguns dados foram aproveitados. Ademais, a raça se destaca pela qualidade do leite para a indústria. Existe hoje a procura de um gene, que é o alelo B da capa caseína, que proporciona uma excelente qualidade de coagulação para a fabricação de queijos. E a raça Guzerá é das raças que têm maior frequência desse gene B da beta capa caseína. Além do mais, é um leite muito rico em gordura, em proteína em geral, e nós aqui no Brasil estamos com a contagem de células somáticas na raça baixíssima. Então isso indica uma boa qualidade biológica, bacteriológica do leite. E além disso, Isabela, nós podemos mostrar que a raça se destaca com adaptabilidade com ambientes secos. Foi o que o Fabrício Andrade, criador de Guzerá, falou. Nós tivemos talvez a melhor prova de ganho de peso ou de subsistência. Foi quando na grande seca de 10 anos atrás, a raça Guzerá foi a que mais resistiu à seca. Por isso que o Nordeste se fortaleceu, por isso que o Nordeste tem um contingente ligado ao Guzerá tão grande. No entanto, se nós formos observar o Guzerá criado no centro-sul ou no sudeste, nós temos animais excepcionais. E isso está comprovado na aceitação do Guzerá brasileiro, através dos leilões que são ofertados em Uberaba durante a Exposebu, em que animais são vendidos para países do além mar. Por exemplo, o Senegal é um comprador permanente de Guzerá. Nós já exportamos Guzerá para a América do Sul, para a Venezuela, para a Colômbia. Então, é a raça realmente que tem uma adaptabilidade para esse Brasil inteiro. Na produção de leite, o Guzerá é exemplo de outras raças indianas, dará a rusticidade necessária para a produção de leite nos trópicos. As nossas mestiças, que todo mundo conhece, elas são o cruzamento de gado holandês com as raças indianas. No caso de Guzerá, em relação às outras raças indianas, que também fazem o cruzamento para leite, a vantagem do Guzerá é que ele dará fatalmente animais maiores. A rusticidade dele também é evidente, dará essa rusticidade necessária para a tiragem de leite, do jeito que o Brasil faz. Paracatu Rural Você sabia que pode ser dono de um apartamento em Caldas Novas por a partir de R$ 194,44 por mês? Isso mesmo, conheça o mais completo resort de Caldas Novas, Mirante da Serra Termas Resort. Mais de 27 mil metros quadrados, com 17 piscinas, lazer e rentabilidade dentro de um mesmo espaço. Fale com nossos corretores e conheça o apartamento decorado. Mirante da Serra Termas Resort. Informações 38 99517671 ou 3408 7671. Hoje é dia de comprar barato. Hoje é Quarta Louca Supermercado Paracatu. Preço baixo no açougue, frutas e verduras, panificadora, frios, enlatados, produtos da cesta básica. É preço baixo em todo supermercado, para você e sua família economizar muito mais em suas compras. Vá ao Supermercado Paracatu, o mais completo e mais barato de Paracatu. Quarta Louca Supermercado Paracatu, essencial no seu dia a dia. Aberto hoje até as 21 horas. Posto Cruzeiro. Posto de combustíveis, peças, acessórios e serviços para veículos leves e pesados. Ferramentas, peças para máquinas agrícolas, troca de óleo e lubrificantes, aluguel de equipamentos para construção civil e completa lanchonete. Posto Cruzeiro. Qualidade de quem é líder, confiança de quem tem 55 anos de estrada. Posto Cruzeiro. A amizade que faz a diferença e te transforma em muito mais que um cliente. Um parceiro do nosso sucesso. Paracatu Rural. Estamos de volta falando agora sobre a produtividade do milho. Dentre os cereais cultivados no Brasil, o milho é o mais expressivo, com cerca de 54,37 milhões de toneladas de grãos produzidos em uma área de aproximadamente 12,93 milhões de hectares, Francis. Isabela, por suas características fisiológicas, a cultura do milho tem alto potencial produtivo. Já tendo aí sido obtido no Brasil a produtividade superior a 16 toneladas por hectare. em concursos de produtividade de milho, conduzidos por órgãos de assistência técnica e extensão rural e por empresas produtoras da semente. O período de crescimento e desenvolvimento do milho é limitado pela água, temperatura e radiação solar ou luminosidade. A cultura do milho necessita que os índices dos fatores climáticos, especialmente a temperatura, a precipitação pluviométrica e o fotoperíodo, atinjam níveis considerados ótimos, para que o seu potencial genético de produção se expresse ao máximo. Conversamos com Marco Túlio Ferreira, assistente técnico de sementes. Ele falou sobre a importância do trabalho de campo no plantio e lavoura para alcance maior de produtividade no cultivo do milho. Estou aí desenvolvendo o trabalho de campo junto com o produtor, em questão do plantio, condução da lavoura, para a gente estar podendo conseguir alcançar os melhores resultados com os nossos híbridos. E a gente tem potencial para produzir cada vez mais com as nossas tecnologias, então eu acho que é muito importante o pessoal sempre buscar a parceria com o assistente técnico que vem sempre crescendo o mercado de milho e eu acho muito interessante que o pessoal busque cada vez mais o assistente técnico, não só comprar semente, porque comprar semente em muitos lugares vão só te vender. Então buscar essa assistência que a gente leva para o campo, com todo o trabalho do plantio, da regulagem da plantadeira, da condução da lavoura em si, até chegar à parte da colheita. A gente faz esse trabalho também, a gente chega no dia da colheita, a gente leva uma balança, a gente mostra no mesmo dia para o produtor o que está se produzindo ali em uma área pequena, com uma balança que a gente tem. Então o meu papel hoje é esse, de levar assistência para os produtores, além de levar os materiais que são materiais de ponta hoje no mercado. A temperatura possui uma relação complexa com o desempenho da cultura, uma vez que a condição ótima varia com os diferentes estágios de crescimento e desenvolvimento da planta. E Francis, vale ressaltar que a temperatura da planta é basicamente a mesma do ambiente que envolve. Devido a esse sincronismo, flutuações periódicas influenciam nos processos metabólicos que ocorrem no interior da planta. Nos momentos em que a temperatura é mais elevada, o processo metabólico é mais rápido e nos períodos mais frios o metabolismo tende a diminuir. Dessa forma, Isabela, a temperatura ideal para o desenvolvimento do milho na emergência à floração está compreendida entre 24 graus e 30 graus. comparando-se aí temperaturas médias diurnas, 25, 21 graus, 18 graus. E verifica-se que o milho obteve uma maior produção de matéria seca e maior rendimento de grãos na temperatura de 21 graus. A queda do rendimento sob temperaturas elevadas se deve ao curto período de tempo de enchimento dos grãos, em virtude da diminuição do ciclo da planta. Não podemos esquecer que o milho é uma cultura muito exigente em água. entretanto, pode ser cultivado em regiões onde as precipitações vão desde 250 milímetros até 5 mil milímetros anuais, sendo que a quantidade de água consumida pela planta durante seu ciclo está em torno de 600 milímetros. O Marco falou para a gente sobre a escolha da semente também. Então, hoje o produtor, quando ele vai escolher uma semente de milho, ele quer, em sua grande maioria das vezes, um material muito produtivo. E se adequando à realidade do clima, que vem mudando sempre, hoje, além de produtividade, a gente busca precocidade e produtividade. Então, a gente tem materiais hoje que, além de muito produtivos, que vão chegar com seus 150 dias, na média, vamos ter materiais também hoje que se chega com 125, 130 dias, ponto de colheita já. Então, a gente tem materiais para diversas áreas e ocasiões. Se o produtor quer esperar um pouco mais, quer uma produção, um teto mais alto, ele pode estar optando por um material de ciclo mais longo. Se ele quer um alto teto produtivo também, e um material que sai mais rápido, então, a gente também tem esse material. Já o consumo de água pela planta, nos estágios iniciais de crescimento, num clima quente e seco, raramente excede 2,5 milímetros por dia. Durante o período compreendido entre o espigamento e a maturação, o consumo pode se elevar para 5 a 7,5 milímetros diários. Mas se a temperatura estiver muito elevada e a umidade do ar muito baixa, o consumo poderá chegar até 10 milímetros por dia. E quando o assunto são as pragas, Francis, os cuidados são os mesmos. No caso do milho, hoje a semente transgênica é 60% mais usada que a semente convencional. Com isso, a lagarta, uma das principais pragas da cultura, deixou de ser um problema. No entanto, o produtor precisa fazer o monitoramento da lavoura, porque existem ainda outras pragas secundárias de relativa seriedade. Por fim, o marco ainda demonstrou que seria de maior valia para o produtor. Então, uma escolha ideal seria um grão profundo, um grão bastante com tamanho bom, né? E uma profundidade grande também. E aqui a gente entra na precocidade, que são dois materiais extremamente produtivos, só que com diferença de chegada de ponto de colheita. Então, seria o interessante produtor. Precocidade e alta produtividade, fundidos em um material. E mesmo plantando sementes transgênicas, o agricultor precisa fazer o tratamento delas. Ele deve verificar qual praga é mais comum na sua região para realizar o tratamento adequado. Vamos a um breve intervalo. Em um minuto e meio estaremos de volta. Paracatu Rural Superfértil, 15 anos em Paracatu. Agrônomos e técnicos com capacitação para um atendimento e acompanhamento especializado ao agricultor. Representante de grandes empresas multinacionais do agronegócio, com agilidade na entrega dos produtos. E ainda, estacionamento exclusivo para os clientes. Superfértil, 15 anos em Paracatu. Marginal 040 749, Alto do Assude, 3672 3630. www.superfértil.com.br Meribá Irrigação, a loja do pequeno e do grande produtor rural. A Meribá oferece, em parceria com a Irrigaterra, do projeto à montagem de pivô central. Irrigação convencional por aspersão ou gotejamento, peças e componentes para a execução dos projetos e reposição, e ainda hidrômetros rurais, conforme resolução do CEMAD e GAM. Conheça também as placas de energia solar fotovoltaica. Garantia de economia, tornando sua propriedade ecologicamente correta. Meribá Irrigação, Luiz Gouveia Damasceno 133, Senhora de Fátima, 36712848. A Ideal Modas é a loja da família, do campo e da cidade. Confecções e calçados masculino, feminino e infantil. Brinquedos, linha baby, carrinhos e cadeirinhas, cama, mesa e banho. Tapetes, enxovais, tecidos em geral, malas e mochilas. Na Ideal Modas, pague do jeito que achar melhor, 20% de desconto à vista. No crediário próprio, em até 11 vezes sem juros, ou no cartão, em até 12 vezes sem juros. Ideal Modas, próximo ao semáforo da Quintino Vargas, no centro de Paracatu. 36716523. Paracatu Rural. O programa de hoje está quase acabando, mas Isabela, você tem quais são os locais de vacinação contra paralisia infantil hoje na Zona Rural? Tenho sim, Francis. Hoje as crianças entre 6 meses e 5 anos de idade da Fazenda João Gomes serão atendidas das 8 às 11 horas da manhã na Escola Municipal Raimundo José Santana. É isso mesmo, Isabela. E se o pai for levar a sua criança, deve levar o cartão de vacinação, para inclusive, se estiver faltando alguma vacina, essa criança possa recebê-la e aí atualizar o cartão de vacinação. Agora são 8 horas e 2 minutos. O programa de hoje, Isabela, está acabando. Mas amanhã estaremos de volta às 7h45, depois do Brasil sertanejo do José Fernandes. Pois é, e se o ouvinte quiser participar com sugestões e dúvidas, é fácil, não é, Francis? Muito fácil. Tem o nosso WhatsApp, anote aí no seu celular, no seu smartphone, 3891810123. O e-mail é o contato arroba paracaturural.com.br. Temos também o nosso portal paracaturural.com.br e nossa página facebook.com barra paracaturural. Tivemos a direção geral de Humberto Neiva, Operações Marcos Rodrigues, Direção de Jornalismo Tide, Francis de Oliveira, Redação Gustavo Santana e Isabela Albernaz. Bom dia, ouvintes do Paracaturural. Muito obrigada pela sua atenção e até amanhã. Bom dia, Marcos. Bom dia, Fernando Carvalho, que está chegando aí. Bom dia, Francis. Bom dia, Isabela. Bom dia, Marcos. Bom dia, Fernando. Trazendo aí mais informações para o ouvinte da Boa Vista FM. Amanhã estaremos de volta, hein? No mesmo horário, aqui na Rádio Boa Vista FM. Obrigado, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear. No mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracaturural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracaturural, programa Paracaturural.